Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai ter nossa última aula de filosofia, provavelmente, da vida, comigo, pelo menos, porque ano que vem vocês vão estar dando ano, gente, vocês acreditam que a gente já chegou aqui? Vamos, peguem lá a página 96, tá? Que a gente vai falar hoje, 96, a gente estava falando sobre os pensamentos desse Idzvan Meszaros. Se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat, eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai explicando. Lembrando que tem uma atividade, uma questão da atividade avaliativa desse texto, tá? Deixa eu até lê ela aqui. Ok. É... que eu estou escrevendo agora no livro. Também. A gente tinha lido só a parte de cima, né, dessa página. Lembrando que, nesse capítulo, a gente está falando sobre pensando o presente e o mundo futuro. Então, como a gente pode viver no presente pensando, cuidado, né, com o futuro do nosso planeta. Que página? 96, Bianca. Então, o pensamento, né, vou lendo aqui o início dele. Ou não. Pode ler, Bianca. É ali no começo do pensamento? É, o pensamento. A gente não leu nada desse texto. A gente leu só a parte de cima. Tá. Ivan Mens Saros, em sua juventude, trabalhou em fábricas de aviões, de tratores, de testes, em uma tipografia e na manutenção de ferrovias. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Putapeste, onde conheceu o filósofo George Lucas, que de quem eu fui amigo e discípulo. Militou politicamente, trabalhou em diversas universidades europeias e aposentou-se em 1995. Pode ler? Aham, pode ler o próximo parágrafo. No seu livro, Para Além do Capital, Rumo a uma Teoria da Transição, Mens Saros reflete sobre a emancipação humana. Segundo o pensador, essa é a condição para construir um futuro humanizado, fora da lógica da exploração, que transforma o homem em mercadoria. Gente, então ele vai estar discorrendo um pouco sobre a questão do homem como mercadoria. A gente falou bastante sobre isso ao longo do ano. A filosofia está para questionar os meios em que a gente está impostos, a gente está disponíveis. Independente se eles são ou não certos, ou independente do que, como que a gente direciona a nossa vida, a filosofia está aqui para questionar também esses direcionamentos. E aí, nesse caso, esse filósofo vai discorrer sobre a questão da lógica de mercado, em que a gente não é só um consumidor, mas a gente também é um produto. Se a gente parar para pensar que ele se aposentou aqui em 1995, ele já falava isso, ele nem faz ideia do que ia ser a tecnologia e como a gente se tornou um produto muito maior depois dela. Igual, eu não, como eu falei já em outras aulas, eu não assisti aquele filme ou documentário da Netflix que fala sobre as redes sociais, sabe? Eu esqueci o nome do documentário. A gente já até comentou sobre ele. Eu apenas vi alguns jornalistas comentando e eles explicando como que isso é na prática. Eles falam que se, de acordo com os pesquisadores, se você não está pagando por alguma coisa, é porque, na verdade, você é o produto e alguém está pagando para que você tenha acesso a essa coisa. E é verdade. Vocês sabem, alguns de vocês devem saber que eu também trabalho como vendedora de uns negócios aí. Eu sou uma empresária e eu pago para que os meus... Isso vale para qualquer mercadoria, tá? Se você já reparou, por exemplo, que muitas vezes coisas que você gosta aparecem para você é porque tem alguém pagando o patrocínio para que você receba coisas que tenham a ver com o seu gosto. Então, por exemplo, eu direciono ali. Qual é o meu público? Eu quero vender o Brasil todo? Eu até quero, mas no momento eu tenho muito mais possibilidade de vender em Campo Grande. Então, eu coloco lá. Que mora em Campo Grande e hoje o Google sabe de tudo, né? Dizem até que tem alguns aplicativos que eles escutam seus gostos e mapeiam todas as coisas que você procura. Então, por exemplo, recentemente eu estava procurando um fogão. Agora fica me lotando de fogão só porque eu olhei o fogão uma vez, entendeu? Isso vale se você quer um sapato, se você quer um fichário novo. Se você olha alguma coisa na internet, de repente vai começar a aparecer um monte de propaganda porque vincula gostos. É a ideia de que você também é uma mercadoria para o nosso sistema de capitalista, tá? Financeiro, em que é de compra e venda o tempo todo. Então, se você não está pagando por alguma coisa, alguém está pagando para ter você nesse negócio, tá? Quer continuar, Bianca? Última aula de filosofia. Vai embora. O mundo da política reflete o que acontece nas relações de exploração. A função do Estado se limita a criar políticas paliativas que aparentemente melhoram as condições de vida dos mais pobres, mas sem criar condições adequadas para o real desenvolvimento. Aprisiona ainda mais o ser humano a sua condição de explorar. Como se torna capaz de melhorar essa situação? Como resistir ao conformismo? De que maneira contribuir para gerar um mundo mais humano no futuro? É a ideia de... Eu vou falar rápido, Sorissa. É a ideia de que a gente espera, muitas vezes, que são os próprios políticos que vão... Ou o Estado, né? Com letra maiúscula, que vai gerar as possibilidades de a gente diminuir esse sistema de consumo exagerado, né? E que as pessoas gastam muito, consomem muito, compram muito, produzam muito lixo. Mas tudo que a política faz são soluções paliativas. Se a gente, por exemplo, observar agora na nossa situação nova onda de pandemia, dizem, pelo menos as pessoas que eu conheço em hospitais, estão dizendo que essa nova onda é um pouco mais forte, né? Do que foi a primeira, porque está afetando gente mais nova, né? E... Mas assim, mas para a gente tomar cuidado, o que o político pode fazer? Dar uma diminuída, né? Para que as pessoas fechem de novo, não saia tanto de casa, né? Porque as pessoas esquecem. Todo mundo sai de novo, todo mundo viaja de novo, todo mundo faz coisa de novo, como se não tivesse acontecendo nada, né? E, na verdade, a gente vai ter que se adaptar um pouco às mudanças que a gente está vivendo hoje, né? A gente até vai poder sair de vez em quando, mas vai ter que ir de máscara, sempre com os cuidados necessários, né? Não esqueça do álcool. É necessário essa mudança nova. E o que o político pode fazer são essas soluções paliativas que duram um período. Se a sociedade não aderir, se a sociedade não mudar o seu pensamento, o político é muito pouco. Lembra que a gente está... A gente está falando? A gente está. Em história. Lembra quando a gente fala, por exemplo, que quando a gente fala em política, a política é só uma parte, né? Ou a politicagem, que essa política de... Ou os políticos, né? São só uma parte. Todos nós aqui tomamos decisões políticas. Quando a gente toma uma decisão contrária à outra, a gente já é uma decisão política. Se a população não aderir a algumas coisas, a gente tem consequências. Elas podem ser positivas ou negativas, né? É sobre esse novo parágrafo que a Bianca vai estar lendo que tem a questão, tá? Oh, fechei seu áudio. Achei que estava fechado. Desculpa. Hoje, no horizonte histórico da humanidade, estão postas pelo menos duas possibilidades. Continuar reproduzindo a lógica do capital e tudo que surge a partir disso, a partir disso, navegação do homem e da natureza. Ou agir na perspectiva de se criar um meio emancipador de ser e viver. A luta pela emancipação humana exige superar a atual realidade. E a educação pode contribuir para essa superação. se for contra a internalização de valores e modos de agir gerado pelo mercado, permitindo a criação de alternativas mais abrangentes. Essa busca por soluções deve apresentar um projeto de sociedade do futuro fora da lógica da produção destrutiva e voltada à emancipação humana e ao respeito à natureza. Aí eu pergunto para vocês, então, quais são os dois meios possíveis de acordo com ele? Primeiramente, nós temos, então, a questão de apenas aceitar a realidade que a gente já está imposta. Ok, eu não ligo de ser mais um produto do mercado, nem de comprar, nem de vender, nem de fazer parte desse sistema. Ou, então, a gente se liberta disso e tenta procurar novos meios em que você não esteja, não seja manipulado pelo sistema, digamos assim, tá? Então, existem dois meios e ele fala que é por meio da educação que a gente garante essa emancipação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, se a gente não começa a questionar aqui, a gente também é um produto desse, ou um consumo, né? Desse meio agora de venda e consumo, a gente é vendido pelas empresas, etc. Se ninguém fala disso, ninguém sabe disso, né? Então, por meio da educação é que a gente muda. A gente começa a pensar, ok, eu não quero ser mais um produto desse sistema. Não esquecer, sinceramente, que eu vou sair do sistema porque não dá para fazer isso. A gente vive num sistema capitalista, a gente mora nele, a gente age como pessoas capitalistas, tá? Mas existem formas de diminuir o consumo. Como a gente falou, por exemplo, nas questões do minimalismo, né? Existem formas de consumir um pouco menos, de comprar apenas o necessário e não só, ah, eu quero comprar, sei lá o que eu quero comprar, um computador novo, já que o meu quebrou? Eu quero. Mas eu estou vivendo com isso aqui por enquanto? Eu estou... Tem jeito de consertar? Eu espero que tenha. Não vou comprar outro, a não ser que tenha, não tenha jeito de consertar. Então, até porque computador é caro, né? Então, a gente vai vendo tudo isso. Como que a gente pode mudar um pouco disso? O Felipe vai ler agora. Segura aí, Bianca. Pode ler, Felipe. É fundamental que essa educação favoreça uma formação sólida para que a ideologia não possa impedir a visão da realidade. Em outras palavras, uma formação voltada para esse projeto de emancipação. É necessária uma formação de cidadãos capazes de uma inserção alternativa na vida pública, distanciada de procedimentos hierarquizados, de cima para baixo, e baseada em redes de construção de ideias coletivas e solidárias. Que se volte não à competição, mas à partilha, a qual podera, junto à ação prática, contrapor-se à formação de dominação do capital, que internaliza seus interesses no modo de pensar e agir do povo. A contra-internalização poderá contribuir na criação de uma alternativa abrangente e emancipadora. Obrigada. Então, aqui ele está falando da importância exatamente da gente se educar, de estar sempre tentando, por meio da educação, mudar as formas como a gente enxerga o mundo, mudar as formas possíveis, porque muitas vezes a gente espera que só existe esse meio. É como a pessoa virar e falar assim, Bianca, não, ou Sara, sei lá, qualquer um de vocês, a partir de hoje vocês vão morar num trailer. Sua casa é num trailer. É. Vou te dar um trailer, você nunca mais vai poder ter quintal, nunca mais vai poder ter seus animais, porque o trailer não é muito grande, né? Nunca mais vai poder fazer muita coisa. Então, tá que a Bianca tem ratinhos, né? Os ratinhos dá para ter num trailer. Mas, no geral, se você só conhece ter casa, quando você for morar num trailer que é apertadinho o tempo todo, onde que você toma banho? Meu pai tem um trailer. Ele, na verdade, ele tem um motorhome, ele é apaixonado por essas coisas. E o motorhome dele é pequenininho, então o chuveiro é para o lado de fora, não sei se vocês já viram o vídeo. Então, a pessoa tem que arrumar uma tenda para o lado de fora do carro e nessa tenda você toma banho dentro. Aí eu fico, meu, nunca vou tomar banho nisso, porque é muito exposto, entendeu? Então, assim, basicamente, por que eu estou falando isso? Para a gente é uma forma completamente diferente. Para mim, um banheiro para tomar banho tem que ter parede. Mas isso é a minha relação. Pessoas, por exemplo, que vivem, fazem acampamento de trailer com o meu pai. Tem crianças ali que nasceram e viveram a vida inteira em motorhome, em trailer. Para eles, aquilo é o normal. Não é o que a gente vive, entendeu? É por meio da cultura. E quando a gente fala de ideologia, eu não estou falando só de ideologia política. Eu estou falando de qualquer tipo de ideologia, ou seja, uma filosofia política, econômica, pensamentos que você pode viver e se direcionar. Porque, às vezes, a gente se direciona para uma coisa que a gente é acostumado e conheceu sempre. E existem outras formas de viver, outras formas de conhecer. E, por isso, é bom a gente se conhecer mais e mais para aprender. Por exemplo, no meu caso, né? Eu nasci cristã, foi a ideologia que eu aprendi a minha vida inteira. Já conheci outras coisas? Já parei para estudar outras coisas. Mas eu tenho um embasamento de que a fé cristã é a fé que eu vou seguir para o resto da minha vida. Entendeu? Porque eu realmente acredito naquilo. Mas, às vezes, pessoalmente, eu não gosto muito de estudar sobre algumas coisas, porque eu acho que é demais. Não preciso de algumas informações. Mas, às vezes, eu gosto de falar, ok, sobre o que fala tal coisa. Eu vou lá, dou uma estudada, entendo. Às vezes, pergunto para alguém que conhece mais do que eu, né? Porque é a experiência que eu não tenho. E aí, eu fico, ok, já tirei minhas conclusões. Isso não vai mudar meu pensamento. Às vezes, é só para conhecer. Outras, não. Elas nos libertam, né? Por exemplo, eu, antes de começar a entender um pouco mais de filosofia, eu não questionava nada. Eu era super, tipo, vamos, ok. É isso, é isso, então. Só botava fé, entendeu? Eu sou muito a favor de pessoas mais velhas que sabem mais do que eu. Eu sempre aprendi muito desse jeito e sempre vivi muito assim. Com a filosofia, ela me abriu a mente de que eu posso, que não faz mal questionar algumas coisas. Isso não tira a minha essência de quem eu sou, mas me ensina que algumas coisas eu posso me libertar. Por exemplo, quando eu era mais nova, na idade de vocês, eu resolvi alisar o cabelo, porque eu achava que meu cabelo não era fácil, não era bom, meu cabelo era super liso. Era liso e preto. Eu pintava meu cabelo super de preto, eu achava lindo. Pessoas brancas, cabelo preto. E meu cabelo era super preto e eu achava isso bonito. Conforme o tempo, eu entendi que meu cabelo sendo cacheado é lindo. Meu cabelo sendo armado, que ele é super armado. Ele também é lindo e pode ser lindo, independente, às vezes, até do que as pessoas acham. Mas eu só aprendi isso com novos pensamentos, conhecendo novas coisas, né? E essas são mudanças que a gente passa no dia a dia, tá? Conhecendo pensamentos novos. Aqui ele tá falando de um poema, né? A gente pode tentar voltar nele daqui a pouco. Página 28, alguém quer ler? Não? Completamente louca. É... 98. Essa parte aqui da ideologia, tá? Tá. Muitas vezes ser um... Opa! Quando alguém diz que a pessoa é pobre porque quer, Porque é preguiçoso, ou perdulário, ou ignorante, está imaginando que somos o que somos somente por nossa vontade. Como se a organização e a estrutura da sociedade, da economia, da política, não tivesse qualquer peso sobre nossas vidas. Um exemplo desse senso comum aparece no caso da explicação da pobreza, em que o pobre é pobre por sua própria culpa, preguiça e ignorância, ou por vontade divina, ou por vontade divina, ou por inferioridade natural. Esse senso comum social, na verdade, é o resultado de uma elaboração intelectual sobre a realidade, feita pelos pensadores ou intelectuais da sociedade. Sacerdotes, filósofos, cientistas, professores, escritores, jornalistas e artistas, que descrevem e explicam o mundo a partir do ponto de vista da classe, a que pertencem, e que é a classe dominante de uma sociedade. Essa elaboração intelectual, incorporada pelo senso comum social, é a ideologia. Por meio dela, o ponto de vista, as opiniões e as ideias de uma das classes sociais, a dominante e dirigente, tornam-se o ponto de vista e a opinião de todas as classes e de toda a sociedade. Gente, então, na ideologia, como eu falei, ela pode ser direcionada tanto pelo senso comum, quanto por filósofos, políticos, várias pessoas, né, que direcionam mesmo ideais que as pessoas seguem. Aqui ele tá falando sobre a questão da pobreza, por exemplo, a pessoa é pobre como, por que quer, né? Aí a gente volta numa coisa que, se eu não me engano, a gente estudou no ano passado. Acho que até nas últimas aulas que a gente estudou no ano passado, em que a gente falou sobre... Ô Deus, meritocracia, né? Que eu discuti com vocês sobre a ideia de meritocracia. Ela pode existir na Europa, nos países em que o salário mínimo é 5 mil reais. 5 mil euros, não é nem reais. Isso dá quanto? O euro é tipo 8 reais. Imagina, né? Esse é o salário mínimo. Uma realidade completamente diferente da nossa. Ninguém é pobre lá. Todo mundo já começa... Oi! Todo mundo já começa numa situação boa, né? Pra dali surgir. Agora, no nosso ponto de vista, é muito mais difícil isso realmente ser na prática. Se você pensar que a maioria das pessoas, por exemplo, as pessoas negras ou pessoas que moram em comunidades, tem muito mais difícil acesso à educação e ao emprego, né? É difícil a gente falar, a pessoa é pobre por quê que é? Eu não sou pobre porque eu quero, não. Eu trabalho muitas horas por dia e ainda assim eu tô pobre. Muitas, muitas horas por dia. Eu levanto 6 horas da manhã, vou dormir meia-noite às vezes trabalhando e ainda assim não tô rica. E acredito que não é só pelo esforço. Existem outras questões sociais, políticas, que vão depender. Mas às vezes as pessoas têm essas ideias muito por causa da ideologia que elas seguem, certo? Muito bom te ver, João. Bem legal. Penúltima aula com a gente. Vê se aparece semana que vem, pessoal. Última aula nossa. Quer continuar, Bianca? A função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisão e de diferenças naturais entre os seres humanos. Indivisão. Apesar da divisão social das classes, somos levados a crer que somos todos iguais, porque participamos da ideia de humanidade, ou da ideia de nação e pátria, ou ainda da ideia de raça, e etc. Diferenças naturais. Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas não são produzidas pela divisão social das classes, mas por diferenças individuais dos talentos e das capacidades, da inteligência, da força de vontade maior ou menor, e etc. A produção ideológica da ilusão social tem como finalidade fazer com que todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem, julgando as naturais normais, corretas e justas, sem pretender transformá-las ou conhecê-las realmente, sem levar em conta que há uma contradição profunda entre as condições reais em que vivemos e as ideias ideais. Pode terminar esse texto, mesmo que eu já expliquei, né, se a gente só tá... Por exemplo, a ideologia afirma que somos todos cidadãos, e portanto temos todos os mesmos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. No entanto, sabemos que isso não acontece de fato. As crianças de rua não têm direito, e os idosos nem têm direitos. Os direitos culturais das crianças nas escolas públicas são inferiores aos das crianças que estão estudando em escolas particulares, pois o ensino não é de mesma qualidade em ambas. Os negros e índios são discriminados como inferiores, os homossexuais são perseguidos como pervertidos e etc. A maioria, porém, acredita que o fato de ser eleitor, pagar as dívidas e contribuir com os impostos, já nos faz cidadãos, sem considerar as condições concretas que fazem alguns seres mais cidadãos do que outros. A função da ideologia é impedir-nos de pensar nessas coisas. Se a gente parar pra pensar, né, que as pessoas realmente não têm as mesmas condições de vida. Ao longo da história de cada um, a gente trilha caminhos diferentes, né? Se a pessoa tem que trabalhar desde cedo, ela, às vezes, não vai conseguir estudar. Se, às vezes, ela é muito velha, ela tem dificuldade de arrumar emprego. Se ela é de uma classe, por exemplo, inferior, se eu der aula... Ano passado, a gente tinha uns alunos que já tinha... Quase todo canto que eu falava de história, ele já tinha ido. Eu só conheço nos livros e o menino já tinha ido em todo canto. Já tinha ido pro Japão, pra Machu Picchu, pra não sei o quê. Porque eu tenho vários amigos também que têm vários alunos de escola particular que tiveram essas experiências, né, culturais pelo mundo. Se a gente chega na escola pública, a pessoa mal tem acesso. Eu tenho vários alunos que eram de escola pública que nunca nem tinham ido ao cinema na vida deles, na idade de vocês. Então, é muito... A relação é muito diferente, né? E os acessos de cultura, de conhecimento, são diferentes. Não dá pra falar que não é. Gente, capítulo 16, pra fechar nosso livro de filosofia, O Desafio de Crescer. É difícil, hein, gente? Tururu. Ainda tô lutando com isso. E aí a gente começa a questionar, né? Afinal, o que é crescer? Não deve ser a altura, porque eu não cresci de altura, não. Parei com 13 anos e tô até agora com 1,53m. Mas quem quer ler aí pra gente? Coloca aí no chat. Assim que eu conseguir abrir o chat, né, ou dificuldade? Vai, Bianca. Ficar velha é uma certeza. No entanto, crescer é uma possibilidade. O crescimento relaciona-se ao desenvolvimento qualitativo do ser mais humano. Não há juventude eterna, pois todos envelhecem. No percurso da vida, crescer é conhecer os limites, as potencialidades de cada momento e aceitá-las como um desafio do viver. Gente, nossa, fantástico. Até tocou aqui no meu coração. Essa ideia do ficar velho, não tem jeito, a gente fica. Agora, crescer é uma possibilidade. Nossa, eu conheço tantas pessoas que simplesmente decidiram não amadurecer e não... Igual o que eu tava falando aqui, conhecer os limites. É indispensável não desligar isso aqui de responsabilidade. Crescer é cada vez mais, né, ou crescer nesse sentido é cada vez mais a ideia de você se tornar responsável pelas coisas, né? E eu conheço muitas pessoas que decidiram fazer isso. Mas a vida cobra. existem contas, cartão de crédito, coisas que você quer comprar, fazer, né? A vida passa. E você vai ficar parado, estagnado, como se fosse uma criança? Pode continuar. Há pessoas que por toda a vida têm dificuldade em crescer, estudam, retém informações, conformam-se ou vivem reclamando, mas não superam seus maus hábitos. Crescer significa saber usar informações e sentimentos com inteligência. Viver é prioritariamente inovar, criar a própria vida, que se dirige ao futuro. é ser íntegro, inteiro, e não ser duvidoso, incoerente, viver, envolve ter um objetivo na vida. Obrigada. Felipe, desculpa, eu não tinha visto, é que a Bianca colocou vários eu, 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 aí pulou você e aí eu não vi que ficou no meio. Mas eu já vou deixar você ler. Então aqui, olha que interessante, né? Muitas pessoas retém informação, mas não colocam na prática. É como as pessoas que falam assim, ah, seja daqui a pouco, não agora, tá? Não sou a favor de adolescente namorar, não sou, comecei, meu primeiro namorado é o meu namorado hoje e eu comecei a namorar com 23 anos. Eu nunca tinha namorado ninguém antes. Sou muito a favor das pessoas esperarem cada tempo suas coisas. Até porque conheço muitas pessoas que não têm consciência, não são emocionalmente responsáveis e apenas magoam outras pessoas, machucam outras pessoas, emocionalmente mesmo eu tô falando, sabe? Então, muitas vezes, é porque a gente não luta pra poder aprender e amadurecer. Vale pro mundo espiritual também. Eu tenho um mentor espiritual que sempre fala que, às vezes, a gente tem um objetivo de vida. Ah, qual que é meu objetivo de vida? Sei lá, o meu era fazer história, né? Como eu já falei pra vocês. Mas qual é o seu objetivo espiritual de vida? Quais são as metas espirituais que você pratica pra chegar naquilo ali? O que você espera pra ser o cidadão responsável? Não precisa ser só a profissão. Lembra que eu já falei várias vezes que você não é só a sua profissão. Eu não sou só a professora. Eu sou várias outras coisas. E a gente precisa ter objetivos claros de como que a gente quer estar no futuro. Que tipo de pensamento, que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de influência eu quero ser? Pra minha família, pros meus amigos. Porque somos influências. Mas somos influências o quê? Negativas ou positivas? Entende? E a gente pode constantemente estar ali mudando, né? Eu tive várias influências que não foram positivas na minha vida. Meu pai mesmo não foi exatamente o exemplo de pessoa positiva. Mas, com certeza, me fez repensar como eu não gostaria de ser. Em várias questões. Incompensação, outras. Ele era uma pessoa boa. Então, eu também observava isso. No dia a dia, quais são os seus objetivos de vida? E, como eu falei, nós somos seres multifacetados. A gente está estudando desde o sexto ano, né? Que somos seres sociais, históricos, políticos, religiosos. E tudo isso faz com que você seja quem você é. Né? E quando a gente fala qual é o seu objetivo de vida, não estou falando só qual é a sua profissão. Qual é o seu objetivo de vida? Escreva, pense, repense. Como eu quero crescer? Como que eu quero ser quando crescer? Com quais coisas eu quero me importar? As pessoas, elas... O caráter do ser humano, ele se molda muito até os 12 anos de idade. Então, mas a gente pode mudar também. Começar a parar e pensar como que eu posso... Eu faço várias coisas erradas. Eu estou sempre tentando mudar. As pessoas próximas a mim, eu sou muito aberta a falar o que você acha que eu não estou sendo bom o suficiente para ser seu amigo, para ser sua filha, para ser sua irmã. E várias relações diferentes. Eu estou sempre tentando melhorar. E eu acredito que a gente está aqui no mundo para aprender mesmo. Ser pessoas melhores. E existem vários meios disso. Aí eu gosto muito desse filme. Que legal que passou ele para vocês. O Preço do Amanhã é um filme bem interessante. Porque fala sobre pessoas... Aquela que volta no capítulo do anterior. Mas é que esse livro, esse filme é muito bom. Porque ele fala sobre uma sociedade... Não sei quem já viu aí. A Bianca Aparecimento já viu. Que ela já está assim. Então, ele fala sobre uma sociedade em que as pessoas, ela trabalha para ter tempo. Quanto mais ela trabalha, mais tempo de vida ela tem. Ou quanto mais rico ela é, mais tempo de vida ela já nasce. Para você ver, já é desigual independente da situação ali, né? Então, foi muito bom. Vamos voltar aqui para o nosso capítulo, né? Vai lá, Felipe. Página 102. Tá. Pensar o que se é não se resume ao que se deseja ser. Pois envolve, além de vontade subjetiva, a forma particular de ser, bem como as condições materiais da existência e o meio que se vive. Agora, reflita sobre a sua própria vida e o desafio de crescer. De repente, ser do contra, vestir-se de forma excêntrica, idolatrar pessoa, sentir-se mais à vontade com os amigos do que com os pais e os demais familiares, ter curiosidades por novos conhecimentos, situações e realidades. Tudo isso faz parte do processo de experimentação para encontrar a própria forma de ser. para ler a outra palavra? Pode terminar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considerando o referencial cronológico, define a adolescência como um período que vai dos 10 anos até os 19 anos, 11 meses e 29 dias. Nessa fase, ocorrem mudanças importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Obrigada. Então, até aqui, como o Felipe viu, leu, basicamente, então, eu quero que vocês repensem que é durante essa fase que vocês estão aprendendo. Estejam abertos a aprender com seus amigos. Coisas positivas, tá, gente? Eu acredito, como eu falei, que existem coisas que são ruins e a gente não precisa ter experiências. Por exemplo, eu ainda não sou casada, mas eu estou sempre buscando aprender sobre coisas que deram certo e errado em casamento de outras pessoas porque eu não quero repetir os erros das outras pessoas, entendeu? Se eu posso aprender com o erro dos outros, para que que eu vou experimentar? Então, eu sou muito a favor de que aprenda experiências positivas e aprenda com os outros a experiência negativa. Coisas que não deram certo, coisas ruins, observe e fala, ok, isso eu não quero para a minha vida e eu não vou colocar. Aqui ele vai estar falando agora sobre coisas, mudanças que acontecem na gente naturalmente durante o período da adolescência. A maioria dessas mudanças vocês estão passando hoje, né? E é bem claro para vocês, porque da época que a gente se viu em fevereiro para agora, vocês mudaram muito. Eu acho muito engraçado, é muito bonito ver essa mudança de vocês. Estão tão grandes, estão tão felizes. Vou chorar aqui. Gente, quem quer ler para a gente a mudança biológica? Pode ler, João. Vou botar o fone que o áudio fica melhor. Tá bom. Tá bom, Isa, você lê o mudança social. Tá escutando certinho, professora? A puberdade é o período em que ocorre o amadurecimento sexual. As mudanças que alteram o corpo do adolescente são normais, naturais e necessárias ao crescimento, visto que prepara um organismo para a vida adulta. Se, por vezes, você se sentir estranho com o seu próprio corpo, saiba que há algo momentâneo e passageiro. Sempre que houver dúvidas, procure conversar com seus pais e familiares, ou ler um bom livro da biblioteca da sua escola, por exemplo, sobre esse assunto. Obrigada. Gente, a mudança biológica, como a gente falou, então é normal. Nossa, eu lembro quando eu, como eu falei, eu cresci dos 10 aos 13. Foi um crescimento rápido, depois eu não cresci mais, né? Eu vivi esbarrando em tudo quanto é coisa. Mas aí, como eu não cresci muito também, não fiquei muito alto, eu também não esbarrava com minhas amigas, os meus amigos que esbarravam no teto, na árvore, etc. Eu passo por baixo, tudo quanto é canto. Porque eu fiquei pequenininha. A minha voz era bem fina, então também não mudei tanto isso. Mas então nós temos voz. Agora o menino, ele sente bastante isso, né? Meu irmão está com 23 anos e a voz dele ainda tem aquelas mudanças que de repente afina, sabe? Para os meninos vão entender melhor que está falando grosso, de repente dá uma desafinada normal, normal durante o período da puberdade. Ele já devia ter passado, né? Mas o quê? Acontece também. Mudanças físicas da estrutura das pernas, do comprimento, as mudanças no peito também, estrutura sexual, como ele está falando aqui. Então existem várias mudanças que vocês já estudaram em biologia. Eu não vou ficar entrando muito sobre isso, só estão falando que o aspecto físico com certeza é um aspecto de mudança durante esse período e de experimentação, né? em que você está reconhecendo seu novo rosto, que mudou, nova voz, novo tudo, né? Vai, Isa. Está mudo. Está mudo, está mudo, está mudo, Isa. Mudo. Alguém quer ler? Isa, está mudo, eu não estou te ouvindo. Vai, João. Pode ler, então, professora. Pode. Está mudo da Isa. É social, né? Isso. O processo de amadurecimento não é fácil, pois papéis desempenhados pelos adultos passam a ser exigidos. Afinal, como dizem, você não é mais uma criancinha. Com isso, o indivíduo torna-se gradativamente autônomo em relação aos pais. Esse momento é muito importante para desenvolver a autoconfiança. Por isso, o relacionamento com os pais é fundamental para se poder reconhecer que o crescimento só é possível quando se aprende a enfrentar problemas e a tomar decisões. Nesse sentido, considerar contextos sociais, familiares e escolares prontos a permitirem experiências de liberdade e autonomia são indispensáveis ao crescimento. Esse tipo de experiência de uma verdadeira educação para a liberdade permite o reconhecimento de si e facilita o relacionamento com o mundo adulto. É frente às experiências desafiadoras que se aprende em quais situações deve-se dizer sim e em quais deve-se dizer não. Essas novas experiências devem ser tratadas como um momento de aprendizagem e, dessa forma, elas necessitam de maior abertura e acompanhamento de toda uma rede de proteção, família, escola e amigos. Então, essa mudança social que a gente vem falando desde lá do sexto ano, né? Essa mudança em que antes vocês eram apenas... Está travando para alguém? Que antes vocês eram apenas mandados pelos seus familiares, pelas pessoas que cuidam de vocês. Cada vez mais vocês vão tendo autonomia e liberdade, né? Eu lembro que eu andei de ano sozinha pela primeira vez eu tinha 15 anos. Morria de medo! Nunca imaginei que um dia eu ia conseguir porque eu não podia nem ir na padaria sozinha, né? Mas meus pais foram soltando e olhei com 20 anos eu fui morar sozinha em outro lado do país, né? Mas são essas mudanças sociais que vão ocorrendo. Cada vez mais a liberdade e a autonomia de ser adulto, tá? É cada vez mais próximo a isso. Quem que ela é o Mudanças Psicológicas? Vai lá, Felipe. Tá. Por vezes, o adolescente se questiona com perguntas como quem eu sou? O que está acontecendo com o meu corpo e com as minhas emoções? Quem estou me tornando? A adolescência faz da estruturação de uma identidade mais definitiva. A princípio, pode ocorrer uma sensação desconfortável de perda da infância e uma angústia gerada pelo peso das expectativas em relação ao que está por vir. Os sentimentos se manifestam de forma mais intensa. Portanto, é necessário aprender a reconhecer a si mesmo para poder situar-se diante do mundo que o espera. Um grande desafio de crescimento em qualquer fase da vida é encontrar a identidade própria. Na complexidade do mundo atual que individualiza as pessoas, todas as passagens de fase da vida são problemáticas. Por isso, é difícil crescer, tornar-se adolescente, ser adulto, envelhecer e lidar com a morte. Essa questão das mudanças psicológicas, eu indico vocês assistirem, por exemplo, Divertidamente, que fala exatamente sobre essa mudança, em que antes pensamentos positivos, sempre legal, sempre divertido, sempre era uma animação, e aí quando a gente chega na adolescência, parece que tudo é muito triste, a gente não consegue entender nossos próprios sentimentos, parece que outras pessoas não nos entendem completamente, e constantemente a gente está tentando se entender com as mudanças novas, e o filme Divertidamente ele fala muito sobre isso, sobre essa mudança, de quando você é criança para adolescência, para virar adulto, em que você vai ter que ser autônomo também nessa parte emocional e psicológica. Gente, a aula, apesar de não ter dado os 10 minutos, eu acho que aumentou um pouco o tempo, e a gente vai finalizar nesse texto aqui do investigação. Isa, vou tentar mais uma vez. Alguém quer ler caso não dê certo com a Isa? Coloca eu aí no chat que eu não consigo ver todo mundo. Ui, um monte de gente, que alegria. vai, Cauê. Olha o cabelo do Cauê, vai ficar bonitão. Manfredo Oliveira? É, o pensamento do Manfredo. Isso. Sra, 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 sra. Oi? É Manfredo Oliveira? Isso. Aqui, ó. As ideias postas à reflexão por Manfredo Oliveira, consagrado filósofo brasileiro, podem ajudar a pensar a própria vida frente ao desafio de crescer. Para esse pensador contemporâneo, o ser humano é um projeto, uma interrogação para si mesmo, e isso supõe não saber ao certo como vai se desenvolver. Portanto, o nosso vir a ser não está finalizado de antemão, pois, sendo um projeto, cada nosso vir a ser, não, cada pessoa precisa ser, se constituir, fazer-se na partibilidade do viver individual, subjetivo, mas sempre uma circulação, uma articulação inseparável com a dimensão geral, com a humanidade. Próxima página, vai, Filipe. Como o corpo que pensa, que deseja e que reflete, o homem é capaz de transformar a realidade, fazendo-a uma extensão de si mesmo. Como ser consciente do que faz, o indivíduo assume a responsabilidade do que faz ou do que deixa de fazer. Como projeto, o ser humano pode falhar em suas iniciativas frente ao desafio de crescer, de se desenvolver humanamente, pois, ao mesmo tempo que se faz, faz a história. Nesse sentido, o desafio de crescer individualmente não pode se separar ou contrapor seus interesses dos outros. Se cada pessoa tem a possibilidade de escolher e de se autodeterminar, cabe lhe perguntar, diante das suas escolhas individuais, o ser humano tem consciência de qual mundo quer construir e com que valores e regras se manterá interligado os outros indivíduos? Então, no geral, a gente vai construindo a nossa realidade por meio dos pensamentos que a gente vai tendo. Gente, o João... Cadê? Saiu? Quem quer finalizar? Vai ler os dois últimos e aí a gente sai por causa do horário e vai começar a outra aula. Opa! Vai lá, Felipe. Finaliza aí. Tá. Em um mundo marcadamente individualista e cheio de problemas advindos desse modo de ser, é necessário pensar que concepção de ser humano é necessário construir para conseguir estabelecer no mundo as condições de crescimento pessoal e a realização para todas as pessoas. Chama-se de ética o esforço do ser humano de se determinar identidade e seu modo de agir no mundo e de política a capacidade humana de tecer junto com outros seu mundo. A ética questiona os critérios para agir, os caminhos que se deve perseguir para que o indivíduo se realize como ser humano. A política indaga qual mundo se deve criar para que os direitos sejam realmente implementados. Então, basicamente, a gente está falando sobre aqui ética e política. Aqueles caminhos que a gente está trilhando individualmente em busca de objetivos em comum ou em busca de objetivos gerais para a comunidade toda. Gente, muito obrigada. última aula oficial de filosofia e até semana que vem com as outras atividades. Tchauzinho! 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 Obrigado.